Música Estamos aqui no município de Alta Floresta, realizando um evento na área social para os produtores rurais. Sempre damos o foco mais a mulher quando trabalhamos a parte social da Imater, mas hoje está sendo diferenciado. Estamos fazendo um trabalho aos homens e à família rural para trabalharmos a questão da prevenção, que seria o novembro azul, para o homem estar aí se cuidando, fazendo seus exames e ao mesmo tempo estamos trabalhando a convivência familiar, que seria a violência contra a mulher. Estamos aqui com o pessoal da PM, o pessoal aqui da Secretaria de Saúde, que vai nos auxiliar, as extensionistas sociais da Imater, a gerência, está aqui a família rural, aqui na Escola Poti. Estamos aqui na linha 60, diga-se Escola Poti, em Alta Floresta, onde a convite da Imater, estivemos aqui falando sobre o tema de violência doméstica familiar. Esse dia tem relação com a saúde do homem no campo, o evento está sendo realizado pela Imater e aqui nós conversamos com os moradores e participantes desse dia a respeito da violência doméstica familiar, de como fazer, do que acontece, como prevenir, enfim, estivemos aqui hoje somando para que esse dia acontecesse, certo? E nesse momento estamos tendo agora palestra sobre segurança no campo com o Sargento Borba e posterior a isso haverão outras conversas, outras palestras com relação a esse tema, saúde do homem no campo. Oi, bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui a pedido da Imater para a gente conversar um pouquinho sobre o Novembro Azul. É importante a gente falar sobre a saúde do homem e hoje eu vim aqui para falar sobre saúde mental, né? É importante falar sobre isso com todos os públicos, inclusive para os homens que têm um preconceito um pouquinho maior em relação a isso e em relação à saúde, né? Ao cuidar da saúde do homem. E eu quero agradecer a Imater pelo convite e dizer que estou à disposição para que a gente consiga falar sobre o assunto, falar sobre saúde mental, falar sobre saúde. É isso, muito obrigada. Hoje estamos aqui em Alta Floresta do Oeste, escritório regional da Imater de Olindimura, escritório local aqui da Imater de Alta Floresta. Um dia especial que a Imater promove em todo o estado de Rondônia. Esse dia especial de hoje é sobre saúde do homem no campo. Tivemos também uma palestra da Polícia Militar sobre violência contra a mulher, participação do município aqui de Alta Floresta do Oeste, através da Secretaria Municipal de Saúde, né? Com a fisioterapeuta, com a psicóloga, com a enfermeira, falando de saúde do homem. E a Imater também falando sobre seguridade social. O governo do estado de Rondônia, através do governador Marcos Rocha, a Imater, através do presidente Luciano Barandão, vem desempenhando esse trabalho de assistência técnica, extensão rural e social em todo o estado de Rondônia com eficiência. Onde nós trabalhamos tanto a parte social quanto a parte rural. A Imater tem vários programas. Por determinação do governador, que nós executássemos todos os programas do estado. Nós temos os programas sociais, né? O programa Mamãe Cheguei, o programa de segurança da mulher. Nós sabemos que o estado de Rondônia tem um alto índice de violência contra a mulher. Por isso, a Imater vem trabalhando forte com essas atividades, dentro das suas ações de extensão rural, de extensão social, para trazer melhor qualidade de vida para o homem do campo, para a mulher, para o jovem do campo, e também, né, melhor condições sociais aí para esses trabalhadores rurais. Em nome do escritório regional, de toda a direção da Imater, da presidência da Imater, nós queremos agradecer também o empenho, né, tanto da comunidade, aqui da comunidade da Apoti, aqui do pessoal da linha 60, da linha 152, da linha 156, e também agradecer o empenho de todos os servidores da Imater pela efetivação desse evento. Evento esse que é programado um ano anterior e que tem uma grande participação, uma grande atividade dos servidores, nós sabemos da importância desse trabalho aqui para toda a sociedade local. Muito obrigado, muito obrigado ao apoio da Assembleia Legislativa, ao apoio do nosso deputado Jean de Oliveira nos eventos aqui do escritório de Alta Floresta. Estamos aqui num evento mobilizado aí pela Imater, né, com alguns parceiros, da Secretaria de Agricultura Municipal e a ação do Governo do Estado, da Secretaria de Agricultura e Imater, envolvendo hoje aí Saúde do Homem no Campo. Diversas palestras que veio com o intuito aí de orientar, conscientizar a nossa população. Temos o apoio também da Polícia Militar, que veio falar sobre a parte de violência doméstica, também segurança no campo, projeto muito importante do Governo do Estado. E os demais parceiros aí, Secretaria da Saúde, que veio falar sobre a saúde do homem, falando também da parte de atividades, né, física e demais assuntos aí importantes voltados à saúde. E por fim, falando aí também sobre a seguridade social aí, parte do INSS, né, envolvendo a situação do INSS, aposentadoria rural e auxílio também, benefícios aí para o produtor rural. Então, são várias palestras importantes nesse momento aqui hoje, na Poti, né, na linha 156 com a 60, com o intuito aí de trazer essa orientação pessoal da região. E tem vários produtores também de demais regiões aí que estão juntamente conosco. Então, só temos a agradecer a cada um que estiver empenhado aqui, o nosso amigo Rudinei aí do Floresta Notícias, que está cobrindo aqui. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço a todos vocês.